Tá me deixando maluco, profissional do boquete Quanto mais tu passa a língua, mais o meu boneco cresce Me deixa leve, numa sensação nas nuvens Boca de veludo, famosa no Facebook Boca de veludo, famosa no RedTube Tava tega no serrão, com o W fumando um Avistei uma novinha fazendo o teca Teca, 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 bum Vai, teca, teca, bum Vai, teca, teca, bum De lado vai na piroca, sobe empinando o bumbum De lado vai na piroca, sobe empinando o bumbum Boca, boca de veludo, famosa no Facebook Boca de veludo, famosa no RedTube Boca de veludo, famosa no RedTube DJW, porra Tá me deixando maluco, profissional do boquete Quanto mais tu passa a língua, mais o meu boneco cresce Me deixa leve, numa sensação nas nuvens Boca de veludo, famosa no Facebook Boca de veludo, famosa no RedTube Tava tega no serrão, com o W fumando um Avistei uma novinha fazendo o teca, 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 bum Vai, teca, teca, bum Vai, teca, teca, bum De lado vai na piroca, sobe empinando o bumbum De lado vai na piroca, sobe empinando o bumbum Boca, boca de veludo, famosa no Facebook Boca de veludo, famosa no RedTube Boca de veludo, famosa no Facebook Boca de veludo, famosa no RedTube DJW, porra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Boca de veludo, famosa no RedTube Boca de veludo, famosa no RedTube Obrigado.